Música Nem tão longe que eu não possa ver Nem tão perto que eu possa tocar Nem tão longe que eu não possa crer Que o dia chega lá Nem tão perto que eu possa acreditar Que o dia já chegou No alto da montanha Num arranha-céu No alto da montanha Num arranha-céu Se eu pudesse ao menos te contar O que se enxerga lá do alto Com o céu aberto um limpo e pular Ou com os olhos fechados Se eu pudesse ao menos te levar O que se enxergar Yeah Amém